Oi galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma questão que aparece bastante aqui no canal que é se hamster é rato. E não, ambos são roedores, pertencem à mesma família e por isso eles têm algumas características em comum como por exemplo a disposição dos dentes, os hábitos noturnos e um pouco da aparência. Mas a grande diferença entre os hamsters e os ratos é o rabo. Os ratos possuem um rabo bem alongado, ele é grande, que é inclusive uma característica bem marcante deles. Já os hamsters têm um rabo muito curtinho, sendo até difícil de ver em alguns hamsters. Outra diferença também marcante é o tamanho. Ratos são maiores, o porte deles é maior do que o dos hamsters. Até mesmo do hamster sírio, que é o maior entre os hamsters domésticos. Eu diria também que os ratos são mais atléticos do que os hamsters, eles são mais ágeis, se locomovem com mais rapidez. A própria fisionomia dos hamsters e dos ratos é diferente. Isso pode não ser muito aparente para algumas pessoas, mas o focinho do rato é mais alongado. Já o do hamster é um pouco mais achatado, ele é mais afundado para o rosto. Muita gente pergunta se os hamsters podem passar as mesmas doenças que os ratos, como a lactaspirose, por exemplo. E não, não tem como seu hamster transmitir alguma doença sem ter contato com ela. Os hamsters dos pet shops ou de criadores especializados nunca tiveram contato com os ratos da rua, o que impede deles conseguirem transmitir essas doenças. Seu hamster só transmitiria doenças do rato se ele tivesse contato ou fosse para a rua. Inclusive, os ratos de pet shops são tão limpos quanto os hamsters e eles também não transmitem doenças, porque eles já nasceram em criadouros e nunca tiveram contato com ratos da rua. Algumas pessoas também têm dúvidas se os hamsters podem atrair ratos. E o que atrai os ratos é sujeira e acúmulo de comida. E não só ratos, também atrai outros tipos de inseto, como barata e moscas. E isso eu me refiro a qualquer tipo de ambiente. Um ambiente que tem cachorro, que tem gato, que tem coelho. Se tiver sujeira e desperdício, acúmulo de comida vai atrair esse tipo de animal. Por isso que eu digo para manter o ambiente em geral e o alojamento do seu hamster sempre limpos. Se você limpar no mínimo uma vez por semana a gaiola do seu hamster e impedir que os alimentos que eles tocam dentro da casinha estraguem, você consegue manter o ambiente bem higiênico e evitar esse tipo de animal indesejado. Tem um pessoal que comenta aqui no canal que fica muito chateado quando algum parente ou algum amigo chama o hamster de rato. E eu particularmente não tomo isso como uma ofensa, porque eu gosto dos ratos, eu acho eles fofinhos. Eu até teria um rato, mas já estou com muitos bichinhos aqui em casa e não dá para ter mais um. Mas quando algum amigo meu ou algum parente fala, ah, seu rato, seu ratinho, eles não falam para me deixar mal. Eles falam porque os hamsters realmente lembram um pouco os ratos, fisicamente falando, eles têm características em comum. Então não precisa levar mal, não precisa ficar chateado. E você não precisa tomar isso como uma ofensa, porque os ratos não são nada mais nada menos do que roedores da mesma família dos hamsters, que ganharam um nome com cunho mais pejorativo, porque ao longo da história da humanidade, eles ganharam uma imagem de praga e transmissores de doenças. Mas isso só aconteceu como consequência do modo de vida dos humanos, principalmente em grandes centros populacionais. Concluindo, os hamsters e os ratos são animais diferentes, apesar de compartilharem algumas características em comum. Obrigada por terem assistido esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, que ele tenha sido útil, tirado todas as dúvidas e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho